E depois que a gente se beijar O DVD O cara que seu ex vai odiar Uuuuuh Passageiro do Brasil São Paulo agonia Eu vou botar o bonézinho, hoje eu vou jogar Pique, moleque, tudo A minha escola os caras me chamam de pimp Só porque o meu nariz parece que eu não sei o que eu faço Manda um biribiri pra eles Mano, cadê o Lecívia? Não sei onde ele tá Mas aí se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça em vida Porque assim que é, renascendo da cinza Filho e forte, guerreiro de ferro Amante do drama Vem pra minha cama Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte Eu que me senti Nossa, o Zed tá sequerlando, meu Tão dois campos na frente do Leo Nem sei o que eu tô fazendo esse jogo Puta calma, latrão Após o outro dia Valeu, Arnisão Valeu, Arnisão Que moral, hein Mano, o top ficou olhando, velho Não vou falar nada Mano, o cara nem formou o wave Nem me ajudou Valeu, só registrei, né Não era de lá Os mando tudo só viu Nem me falou um ar Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E a lágrima do palhaço Mudei, meu povo É-me infeliz E a minha mãe Mal acorda Pensando no futuro Isso é ilusão Mano, sacanagem isso, velho Rapaziada, eu tô full automático, mano My bad Nunca mudou, nem nunca mudará Quem fidou uma vez Nunca vai parar Che Guevara Dale dele, dole Dole do dale Do dele, dele, do dele Do dole, dole do dale Não joga pérola aos poucos, irmão Joga lavagem Eles preferem assim Você vende usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só não dou pra queijou periferia Corpos vazios e sem ártica O maluco... Lançou... O KS Mano, olha o Orlean se fodendo, mano Violento e nem siga nem o seu caminho Lágrima Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí, Jesus chorou Saque, synergy Seguelou, jogou muito mal Parece que Fido parecendo o meu Piu-piu-piu-piu-piu Pa-pa-rapa-pau O time tá troll Tá muito todo Troll! Lá, 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 lerê, 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 lerô! São Paulo, dia 1º de outubro de 1990. Aqui estou mais um dia. Sou do Léa Sanguinário do Vigia. Isso, velho. Mulher, mulher, o Pimp joga demais. Puta que pariu. Pimp Menta é bom? Parece um bombril. Minha metralhadora de rima é infinita, rapaziada. Golado eu estou jogando o fino. Pimp Menta chega. Você faleceu na minha mão. Pimp Menta chegou. Tava boladão. O Lecim invasou. Ele foi de base. Parecia um cara muito crazy. Pega nóis. Pega nóis, cachorro. Só na rima. Foi no freestyle. Faz o dragão e o abandono dos parentes. Mano, os caras estão de sacanagem já, né, velho? Pera que eles deixaram drag, velho, assim de graça. Mano, os malucos só pegaram o bagulho de graça. Lembra desse coruru que tentou me matar. Aquele puta é canso, planta é cor no anso. Picava muito todo e deixava a mina só. A mina era big e ainda era a menor. Agora vai cumprir. Pimp, pip, pip. Ó, pó, ó, pó, pó. Fudeu pra mim azedo... Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ele vai flechar. Não tem par, não tem punho. Saber matar o Jean ali no bot, que tá moscando. Pip chegar em vi, já vai me matando. Silencia mais fomeado, velho. Cê é louco. Ah, tá, tá, tá. Puxar o mid, senão eu não vou ganhar. Eu mato os bobos que passaram veneno. Ah, morri que nem merda. O Jean flechou também. Nossa, Alissandrinha. Coisa linda, papai. Vlad tá passando muita fome. Ele flechou e vai de base. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha. Sonhar e sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil. Ai, ai, ai. Um segundo. Ah, que demora pra jogar lanterna? Porra. Meu time é muito troll. Parece que comem calabresa. Nossa, olha o tamanho do Vlad, mano. Predo. Pode ser a doença. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui orgia. É louco. Mas hoje ainda sobe. Quatro revolve. Enquanto você me fala em ódio. Não vejo o corpo. A mente, a alma, o espírito. Ah, mano. Eu não acredito, mano. Mano, eu não acredito nisso, velho. Nossa, eu joguei muito mal, mano. O Vlad vai ganhar o jogo solo. Mano, o Jim tá valendo 600 de gold, mano. Que milício, velho. Fazer um... sei lá. Mano, o Vlad tá muito forte. Preto. Surriu. Mano, esse Vlad não morre, mano. Fumar no cu, velho. Olha o bagulho. O cara não morre, velho. Não é GG, mas dá pra pegar inibe, eu acho. O cara não morre, velho. Mano, mata o cara, velho. Boa. Ah, velho. Eu morri que nem bosta. Mano, é a Caixa tá 19 barra 2, mano. E a gente tá se fudendo. Hoje é real. É a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança. Parasita hoje. Um coitado amanhã. Corrida hoje. Não é. Nunca esqueça disso, mano. Se fudeu. Eu nem sei quem é os malucos. Isso que é foda. Não devo, não temo, dá meu copo que já era. Ei, tá morrido. Caralho. Sequelei. A Caixa tá viva. Mano, a Caixa tá 21 barra 2, mano. Ih, já era. Perdemos. 8K, 7K, 3K, 5K. Legal, entreguei o jogo, mano. Levanta a cabeça. A Caixa tá 21 barra 2, velho. адцate. Nossa, mano... Então, truta demorou. A dona vai marcar aquele jogo lá. Vem você, Augusto, os caras não racionais tudo aí. Morou um bar de uma travessa não, morou? Mas na rua, né? Até check, tem quem passa o pano e postou... Pessoal, mano. Pessoal, mano. Toma, eslousada. E aí, mano? Vívia! Chama! Eu morri, mano. Olha esse cara, velho. Ah, ela errou o quê? Manda sua pupinha lá, morou? Fica com Deus aí, irmão. Nossa, amei, velho. Aff, velho. Como é que um Vlad ganha um jogo... Ah, velho. Ah, eu vou chorar. Nossa, eu tô triste, hein, mano. Nossa, eu tô triste, hein, mano. Nossa, que jogo é esse, mano? Caralho, Raiutube. Faz essa merda. Tem que ser, tem que doar. O mundo é diferente. A favelada é o universo em crise. E quem não quer brilhar, quem não mostra que ninguém quer ser. Coa adjuvante de ninguém. Mais linda, sensual e atraente. Da pele, flor da noite, lisa e reluzente. Andar com quem é mais real, guerreiro. Tá, ganhamos um joguinho! Primeira do dia! Pipinho, passa a foice! Ha, vai sim! Chama no minidor, fiota! Ha! Chama, vou mijar! Música Música